Ok pessoal, estamos aqui para resolver mais um caso de PLL, permutação da última camada. Nesse caso aqui são, vamos mudar três cantos, vai ser mudado no sentido horário, esse canto vem para cá, esse para cá, esse para cá. O canto de trás, ele já está correto, ok? Então esse laranja com azul vem para aqui, esse laranja e verde vem para aqui, esse verde e vermelho vem para cá, ok? No sentido horário, a forma correta de montar, o canto correto para trás e a face que tem duas cores iguais para frente. Eu queria que se fizer assim, vai dar errado, ok? Então vamos lá. Esquerda, anti-horário. Traz, horário. Esquerda, anti-horário. Frente, duas vezes anti-horário. Se você gostou, dá um like, ok? Agora em inglês, ok? Nós estamos aqui para resolver outro tipo de PLL, outro caso. Por isso, você deveria mudar esses três corações, ok? Esse, esse, esse e esse. Clic-wise, direcção, ok? O back corner, é ok, é correto. Então, essa é a correta posição, com essa face, com duas corações, com a mesma coragem. Em frente, front, front side, ok? Ok, então, vamos lá. Left, anti-horário. Back, anti-horário. Left, anti-horário. Front, one, two, anti-horário. Left, anti-horário. Back, anti-horário. 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 Amém.